Bom dia, eu acho que podemos começar este painel desta conferência internacional. O meu nome é Mário Galego, apresento aqui esta mesa redonda. Está aqui ao meu lado direito Carla Salsinha, que é Presidente da União de Associações do Comércio e Serviços da Região de Lisboa e Valdotejo. Também Vítor Costa, Presidente da Entidade Regional de Turismo de Lisboa. Do meu lado esquerdo tenho o arquiteto José Mateus, da ARX Portugal Arquitetos. E também o Leonor Duarte, do movimento Quem Vai Poder Morar em Lisboa. Ora, como eu sou jornalista e não sou especialista nestas áreas, eu trago uma notícia que tem poucos dias, certamente alguns de vós escutaram essa notícia, sobre Lisboa, em que a cadeia de televisão CNN norte-americana dizia que, e já não era a primeira vez, que Lisboa é a cidade mais cool da Europa. E apontava sete razões para justificar esta afirmação. A primeira era a vida noturna, que, não a entender da cadeia de televisão, era capaz de ultrapassar a movida de Madrid. A segunda razão tem a ver com a cozinha experimental, numa série de restaurantes modernos, sofisticados e acessíveis em Lisboa. A terceira razão, a ironia dos lisboetas. A quarta razão, as praias e castelos da região. Em quinto lugar, vem o design fabuloso, com destaque para o Pavilhão de Portugal do Cisaviera, na Expo. A grande arte, é a sexta razão, refere-se a várias coleções, quer da Fundação Gulbenkian, quer do Museu Berardo, o Museu da Arte Antiga, ou o Museu do Oriente. E, por último, as ruas fascinantes da cidade de Lisboa, pelos padrões da calçada portuguesa, pelas cores dos azulejos, em edifícios antigos. Esta é a notícia que tem poucos dias, em que dizia que a cidade de Lisboa é a cidade europeia mais cool. Será isto verdade? Bom, com esta notícia é natural que, e vista no mundo inteiro, que muita gente, turistas, sobretudo, queiram vir visitar a cidade de Lisboa. E é natural que venham cada vez mais. E quem cá está? Como é que recebe esta notícia? Como é que recebe os turistas? Eu começo pela minha esquerda, e começo pelo Leonor, que defende o movimento, quem vai poder morar em Lisboa. Olhando para estes dados, Leonor, quem é que vai, no futuro, poder olhar os turistas? Os lisboetas? Ou serão os turistas que olham para outros turistas, na cidade de Lisboa? Sim, já tenho o microfone. Bom, nós não consideramos que o turismo seja um problema em si mesmo. Eu represento o movimento Quem Vai Poder Morar em Lisboa, que neste momento faz parte de um movimento mais amplo, chamado Morar em Lisboa, em que se juntaram 30 organizações, entre associações de base, associações não-territoriais, cooperativas de arquitetos e outras organizações, e também muitos investigadores, alguns de outros estão aqui, por certeza, e profissionais. E, portanto, o que nós fizemos em junho passado foi um documento de diagnóstico sobre o estado da cidade relativamente à habitação, e fizemos propostas. Neste momento, a Carta Aberta, Morar em Lisboa, nós sabemos parte, quem vai poder morar em Lisboa faz parte desse movimento. E a Carta Aberta é um movimento mais abrangente, como vos disse. E nós consideramos que o turismo não é um problema. O problema está na forma como se lida com o turismo, na forma, alguém falou em governança, há pouco, e na forma como se governa o país e aquilo que se faz relativamente à indústria do turismo. A forma como se governa relativamente à indústria do turismo e relativamente a outras indústrias, não é apenas a indústria do turismo ou outros setores da economia nacional. Portanto, nós vemos o turismo com bons olhos e consideramos que o que é muito importante é fazer uma regulação justa, equilibrada, correta, no turismo, no sentido de o turismo continuar ou poder ser uma mais-valia para a cidade e não um remédio que, tomado de uma forma descontrolada, venha a causar danos e reparar mesmo na cidade. E quem é que pode viver em Lisboa, arquiteto? Para quem é que se está a construir neste momento na cidade de Lisboa? Ora bem, a primeira coisa que queria comentar é que fico muito feliz quando vejo surgirem notícias dessas numa série de partes do mundo, porque quero dizer que, de facto, Lisboa, vista de fora, mas também vista através dos olhos de muitas pessoas que começam a vir à cidade e a querer fixar a cidade, é uma cidade, de facto, extraordinária, com argumentos fantásticos, enquanto uma cidade, não só para visitar em termos de curta duração, mas para permanecer cá, para viver cá. Portanto, é uma cidade multifacetada, com um património arquitetónico vasto, muito contraditório, mas muitíssimo rico, com uma atividade cultural interessantíssima, variadíssima. Muitas das pessoas com que eu lido, que vêm do estrangeiro, seja para residirem cá ou para visitas curtas, que reconhecem que existe um panorama cultural extraordinário. Depois, toda uma série de argumentos complementares, desde, de facto, estar no centro de um país cujo norte é muito diferente do sul, com uma costa lindíssima, com oportunidades também de negócio, que fazem parte, naturalmente, do viver numa cidade, com oportunidades para residir enquanto empresas de startups, de jovens criadores, de jovens empreendedores, que aqui têm a possibilidade de viver com uma qualidade de vida muitíssimo interessante, mas operar a um nível internacional. Eu sou daquelas pessoas que têm um orgulho profundo em ser lisboeta e que gostam de me empenhar em contribuir, nem que seja com pequena gota, para Lisboa ser uma cidade melhor. Portanto, vou ao estrangeiro, muitas vezes, dar conferências e participar em inúmeros eventos como este, com o imenso orgulho de ser lisboeta. E acho isso fantástico, sobretudo depois daquele período muito difícil que nós vivemos. E também porque vê que, nesta cidade, e pode-se não concordar com todos os aspectos da estratégia que há a ser implementada para a cidade, finalmente eu reconheço uma visão global para a cidade. Uma visão global onde, por exemplo, o espaço público é extraordinariamente importante e central nesse pensamento da cidade. Quando eu era miúdo, era fácil ver, atirar em sacos de lixo das janelas para as traseiras, lixo para o chão, e o tratamento do espaço público era a última coisa que era implementada nos projetos de urbanização. Hoje em dia, isso já não existe. Vemos um investimento no espaço público, onde o peão e o caráter mais amável da rua são a prioridade e não o asfalto. Eu próprio, confesso que durante 30 anos, devo ter andado 5 vezes ou 6 de metropolitano e hoje em dia vou regularmente para o meu escritório de metropolitano. E vou com o maior prazer porque estamos, neste momento, a construir uma ideia diferente de cidade. Posto isto, tentando responder à sua pergunta. Relativamente à sua pergunta, eu trabalho com inúmeros investidores estrangeiros. Aliás, mais à frente, depois quero comentar aquela questão da moraria, porque eu acho importante ver todas as faces daquilo que se está a passar na moraria. Aliás, foi o bairro para o qual eu fiz o meu projeto de fim de curso há muitos anos e onde agora estou a fazer vários projetos. Eu tenho visto um pouco de tudo, digamos assim, em termos de projetos para habitação na cidade. Vejo-lhes logo. Há uma estratégia da Câmara Municipal para edifícios de rendas acessíveis. E conheço uma série de casos que vão entre 250 euros a 450 euros por mês. E conheço um caso particular onde os fogos atingem quase 200 fogos, em áreas que já foram aqui referidas, cuja implementação, alguns casos já terão sido, mas agora há uma série deles que vão ser implementados. E, portanto, vejo que há. E já discuti isso com os responsáveis da Câmara, que é de facto um problema sério. como é que se fixa a possibilidade das pessoas que têm rendimentos baixos poderem viver na cidade, como é que se cria esses mecanismos. E, por outro lado, vejo, e no caso a moraria, já que foi aqui referida há pouco, dos projetos que eu tenho lá, tanto quanto me recordo, se não falho, apenas um, é direcionado para o Airbnb. Todos os outros são projetos habitacionais, que, efetivamente, isto é uma equação extraordinariamente difícil, é que há pouco disseram que os arquitetos eram gentrificadores. A minha primeira reação é dizer o quê? Gentrificadores? Mas é verdade, porque se a gentrifica-se, na base da gentrificação, está a subida de valor, se o arquiteto, com o seu trabalho, não promover a subida de valor, é porque é incompetente. Logo, ao ser competente e acrescentar a qualidade patrimonial, o valor, naturalmente, vai subir. Depois, quem é que tem acesso a esse valor elevado? Naturalmente, que é uma faixa da população mais reduzida. Eu, a esse nível, e já agora, já que se falou há pouco da moraria, o investidor com o que eu trabalho, e que eu acho que funciona, não é completamente típico como investidor, mas é um investidor importantíssimo na cidade. comprou alguns edifícios para realojar as pessoas, para não saírem do bairro. E o que me relatou, e eu sou levado a aceitar a explicação dele, é que a generalidade das pessoas não aceitaram ficar lá, porque, segundo ele me disse, preferiram receber as indemnizações para irem para outro lugar. E porquê é que terá sido isso? Porquê é que terá sido? Eu acho que merece uma reflexão. Uma delas, que eu diria intuitivamente, é que, sendo as pessoas pobres, naturalmente que recebendo algum dinheiro, é precioso, não é? E, portanto, é um dilema que eu admito, poderemos dizer, como é que se ajuda, então, estas pessoas a não terem que aceitar a indemnização e poderem aceitar o viver nessas casas. Isto pode ser visto, por exemplo, como pagar para sair dali. Mas não é, ou é? Vamos lá ver. Voltando ao início, foram comprados edifícios, para ser reabilitados, para que as pessoas, ok, podem sair deste edifício, mas vão para aquele ali ao lado e permanecem na mesma rua. Se as pessoas não querem aceitar essa oferta, têm que aceitar outra. E aceitam a indemnização para sair. Em vez de receberem aquele bem, recebem uma indemnização, recebem dinheiro. Mais à frente, arquiteto, detalhamos outras zonas da cidade. Olhamos, Vitor Costa, para esta notícia. Isto é bom para o turismo de Lisboa, todas estas notícias são boas. Estas notícias já não me impressionam, não é? São normais, e aparecem muitas vezes, e refletindo a visão de eventualmente quem escreve. Mas eu penso é que sobre o turismo, que é algo que interessa a esta conferência, eu acho que primeiro devíamos começar todos por fazer uma declaração de interesses coletivos. primeiro que somos todos ou gentrificadores, ou potenciais gentrificadores, como aliás foi dito no panel. Depois, somos todos turistas, não é? E essa é que é a realidade. Se calhar não há, penso que não haverá ninguém na sala, não vale a pena fazer aquela coisa americana para levantarem os braços, mas certamente toda a gente faz férias, toda a gente vai passar fins de semana às cidades. E portanto, isso é um fenómeno que, digamos, nos últimos anos teve uma evolução muito grande, e hoje, eu acho que se pode falar no direito ao turismo, houve uma democratização do turismo. Enquanto há uns anos, há umas décadas atrás, se falava de um fenómeno, que era um fenómeno só para elites, só para alguns, e não estou a falar, só em Portugal, porque na generalidade, na Europa especialmente, que é o grosso dos nossos clientes, o turismo alargou-se e muitas pessoas que não tinham esse acesso passaram a tê-lo. E eu acho que não podemos ter uma posição de dizer, se não devem ter esse acesso, devemos ter uma visão como a anterior só para alguns. Portanto, isso, obviamente, cria duas situações. Uma primeira é que o turismo passa a ser uma alternativa económica. Nestes debates que são muito importantes e eu sou muito sensível, eu já me sinto, gosto de participar e de ouvir, muitas vezes falha essa questão da análise da importância económica que tu tem e das alternativas, não é? Se houvesse... Imaginando a hipótese de que nós podíamos impedir os turistas, se calhar fazendo... Aqui nem dava um muro porque todos vêm de avião, não é? Tinha que ser qualquer coisa no aeroporto que os impedisse de entrar. Enfim, ironizando, mas mesmo imaginando isso, qual era a alternativa económica que nós tínhamos para o desenvolvimento do nosso país, da nossa população, para o emprego, não é? E essa é que é a questão também de fundo. Obviamente, o turismo, tendo aquela componente que eu referi, social, digamos, do acesso de mais pessoas a esse fenómeno, a esses benefícios, há também uma atividade económica que dá retorno e como tal também tem consequências. eu sei que tem consequências e reconheço e concordo com muitas delas e muitas delas não são resolúveis por políticas do turismo, mas sim por políticas gerais, por políticas por legislação, a lei das rendas, por exemplo, ou por políticas públicas de habitação, não é? E por outras intervenções, a tal questão da governança, que aqui está a estar referida, e das opções que são tomadas. mas como alternativa económica, eu penso que é a alternativa mais limpa que nós temos, não é? Aliás, a cidade de Lisboa, por exemplo, já passou por outras fases, não é? E quando nós tínhamos a zona oriental e a zona ocidental cheias de fábricas poluentes, já para não falar do Barreiro, do Seixal, etc., portanto, eu acho que essas alternativas, que não estão em cima da mesa, mas eram piores, não é? Portanto, nós evoluímos. Ou quando na baixa os cafés todos foram substituídos por agências bancárias, também não foi uma boa alternativa. não é? E, portanto, penso que será o turismo com, digamos, o relacionamento de pessoas, fenómenos aos quais a nossa população é bastante sensível e acessível e reconhecida como tal, de relacionamentos humanos e de receber bem as pessoas e também existem, certamente, fenómenos de xenofobia e outros, mas não tão acentuados como noutras situações que nós vemos e, portanto, praticamente irrelevantes. Portanto, é uma atividade mais limpa sendo, tendo impactos e, portanto, eu estou de acordo em que se procurem não por causa do turismo, mas porque, primeiro que tudo, quando se fala de preços, a primeira questão é como é que a nossa população começa a ter mais poder de compra. Essas é que são as grandes políticas. Também para poder depois pagar os cafés em vez de ser a 60, ser a 70 cento. Essa é a primeira questão. E depois, de facto, termos alternativas que não são, pontualmente, é o turismo, há um edifício que tinha lá pessoas e, por via dos mecanismos que são possíveis, vai-se fazer um alojamento, um hotel, mas isso é um fenómeno pontual. E depois, quando nós olhamos também para a dimensão do fenómeno em Lisboa, nós temos uma intervenção metropolitana, da área metropolitana de Lisboa. E a verdade é que, olhando para os índices, para as comparações, e é a área metropolitana de Lisboa que se pode comparar com Barcelona, não é a cidade, sítio, digamos, a cidade de Lisboa só. E, portanto, os nossos índices estão muito longe, temos muitas áreas da nossa região que não estão que não têm a presença no turismo, não têm benefícios do turismo e que querem ter, foi aqui posto um slide do Barreiro, mas eu posso dizer que a Câmara Municipal do Barreiro também desenvolve alguns programas para também ter um pouco de retorno na área do turismo, ou a Câmara de Setúbal, ou outras, que anteriormente tinham outras atividades económicas mais esperadas. E, portanto, em resumo, é um fenómeno que cresceu e vai continuar a crescer, não é só por questões conjunturais, naturalmente, que há cada vez há menos destinos no mundo para onde se pode ir, porque há problemas que vão aparecendo em vários sítios e nós também podemos ter esses problemas, mas por enquanto não os temos e, portanto, há esse fenómeno. Mas há, sobretudo, a democratização e a acessibilidade aos destinos turísticos e, portanto, é uma excelente alternativa. Eu só quero dar, para terminar esta primeira intervenção, dar um número que resultou de um estudo que nós recentemente fizemos, nós, neste caso, a Associação de Turismo de Lisboa com a Deloitte e que lhe dá a ideia de que estamos a falar de uma coisa séria que não pode ser tratada, digamos assim, de uma forma muito ligeira, que é o nome do turismo. Quer dizer, a produção do turismo no ano de 2015 na área metropolitana foi igual a 4,7 vezes a produção da Autoeuropa. E, portanto, isto dá bem a ideia do que é que nós temos. eu quase que me atrevia a dizer, façamos um exercício. Houve aqui há uns tempos uma responsável política e disse, vamos pôr a democracia de parênteses durante seis meses. E eu quase dizia, vamos pôr o turismo, faz-te conta que durante seis meses não há turismo. Eu queria ver o que é que diria a Carla Salsinha e os seus associados e as lojas e os restaurantes e as pessoas que vivem disto que são 150 mil empregos na região de Lisboa, 80 mil na cidade de Lisboa. E, ouvindo isto, Carla Salsinha, como é que o comércio e os serviços olham para estes dados? O comércio tem aumentado, tem beneficiado ou não com isto? Muito bem. Em primeiro, agradecer o convite também para o comércio estar aqui e representando o comércio da região de Lisboa e Valdo Tejo e dizer claramente porque eu tenho sido uma das vozes que tenho muito sido falou muito de um termo que aqui se falou da turistificação não por ser contra o turismo pelo contrário como acabava de dizer o Vítor Costa e aliás a União faz parte do turismo de Lisboa da ATL e, portanto, se nós fôssemos de tal forma contra não teríamos assento num organismo destes. Eu diria que, obviamente, o turismo é importante para a cidade de Lisboa e a cidade de Lisboa nos últimos anos mudou radicalmente. É uma cidade com o seu património requalificado e isso não só fruto da lei do arrendamento mas fruto dos operadores turísticos que hoje investem na cidade. é curioso como hoje se começa a ver pela cidade o turista com a mala não só na Baixa de Lisboa mas também na Guerra Junqueiro na Avenida de Roma em Arroios e ver que, de facto, o turismo se está a espalhar por toda a cidade. Relativamente ao comércio e serviços diria que os serviços a hotelaria e a restauração vivem diretamente do turismo ou seja se calhar grande parte hoje e aquilo que conseguiram superar economicamente os momentos difíceis da crise foi indiscutivelmente graças ao turismo o outro comércio o comércio não da restauração o do vestuário calçado perfumaria não vive diretamente a porcentagem segundo estudos 20% do que fatura deriva do turismo mas vamos dizer indiretamente porque as pessoas que trabalham nos hotéis as pessoas trabalham num restaurante começam a ter mais poder de compra e essa é aquela classe que não vai fazer investimentos no mobiliário que gasta automaticamente no comércio é o tal que vai comprar a roupa ou o perfume portanto é óbvio que é importantíssimo o turismo e acho que foi fundamental também em termos da cidade de Lisboa esta aposta que se fez no turismo aquilo que nos preocupa e trazer-vos um bocado a nossa preocupação sobre os dois temas que aqui foi falado no painel anterior que é turistificação e autenticidade primeiro aquilo que nos preocupa e isto tem mais a ver com a governança esta tem sido a nossa grande causa é que não há uma estratégia para o comércio da cidade ou seja que tipo de comércio é que queremos e hoje abaixas a cidade de Lisboa e eu vou falar um pouco sobre isso até para falar de um projeto em que a União está envolvida hoje na cidade de Lisboa só para vos dar uma ideia sem dúvida que surgiu muito comércio novo há muita restauração completamente diferente mas também outros fenómenos em que vão desaparecendo o comércio que de facto apaixona os turistas o comércio diferenciado aquele comércio que faz de nós autenticos ou seja a mim preocupa-me quando há um projeto ou havia um projeto que em boa hora a Câmara travou para todo o quarteirão da Suíça no qual não ficaria desculpa no qual não ficaria um único comércio nem a própria pastelaria suíça porque o promotor do projeto diria que a pastelaria suíça vende cafés e para o projeto dele de hotelaria era insignificante em boa hora a Câmara travou o projeto preocupa-me que um projeto no ex edifício total do Brás e Brás vai desaparecer todo o comércio que ali está ou seja aquilo que eu entendo é que tem que se começar a pensar que se só tivermos uma cidade onde temos só as lojas históricas pois as lojas dos brindes o próprio turista deixa de ter a pertencia também porque deixa de ser diferenciador e aquilo que nos preocupa a nós é que tem que haver esta estratégia e pensar e esta sensibilidade em cada obviamente quem é promotor de um empreendimento tem que ter a sua rentabilidade mas criar aqui a possibilidade de manter outro tipo o comércio na cidade quanto às lojas consultório e isto tem sido só para avisar aqui alguns dados a Câmara Municipal ainda no tempo do Dr. António Costa com a Dra. Graça Fonseca como vereadora e continua com este atual executivo o Dr. Fernando Medina e o atual vereador do Arco Cordeira apostaram um projeto que é o Conselho Consultivo de Lojas com História o que é que visava havia um levantamento feito por diversas entidades em que abriam 300 lojas na Baixa da Cidade que seriam as lojas que são autenticidade autenticidade eu vou explicar vamos ao Martinho da Arcada é um café que vende é uma pastelaria é um restaurante seja aquilo que me queiram chamar e o que é que atrai os turistas o que é que faz ele ser diferenciador é que lá esteve Fernando Pessoa tal como quando vamos a Cuba e nos sentamos no café onde estava essa de Queiroz e vemos um turista americano que se calhar lhe perguntámos quem é essa de Queiroz ele tem que ir ao Google mas a tirar a sua fotografia ao lado do poema que está na parede quando falamos por exemplo sobre o Paris em Lisboa talvez a loja ou deve ser uma das lojas mais antigas da cidade de Lisboa onde a rainha de Inglaterra quando visitou ali fez compras aquilo ou falarmos da Casa Santana onde quando o Bill Clinton cá esteve em Lisboa o trânsito foi fechado e ele foi comprar azulejos à única fábrica de cerâmica artesanal em Lisboa ou onde por exemplo parte dos azulejos que estão na Casa Branca são fabricados por aquela fábrica e isso são de facto fazem parte da história ou grande parte das lojas da cidade que estão agora neste projeto Lojas com História onde por exemplo muitos de vós poderão não saber mas o movimento republicano em Lisboa só teve sucesso porque grande parte do comércio se envolveu dos empresários da época um dos grandes Barros de Queiroz um dos grandes membros da implantação da República era um empresário foi presidente da União e em grande parte destas lojas há muita história de que ali eram feitos os tais serões de preparação da implantação da República é esta autenticidade que é pena perder só para vos dizer com a lei do arrendamento e com muito da não proteção destas lojas hoje dessas 320 só já existem na cidade de Lisboa cerca de 170 claro que muitas destas fechariam porque os donos não têm seguidores porque aquilo não tem rentabilidade mas se não houvesse uma preocupação neste momento há apenas 80 classificadas mas se não houver preocupação em de facto protegermos deste património e que de facto seja diferenciador poderemos daqui a um ano ou a um ano e meio só termos mesmo estas 80 e só para vos dar uma ideia para terminar temos que dar a palavra a outros posso-vos dizer que grande parte do que nós vemos nas redes sociais além das ruas é os turistas eu apelo-vos a todos para irem à rua da Prata e irem à fábrica à nova no Rocío a Nova o Mundo da Sardinha e vejam as filas que se fazem de turistas que se calhar temos que lhes explicar mas isso é Lisboa? é no Rocío eu estou a perguntar se essa loja mostra Lisboa não mostra, mas preservou uma identidade, agora é importante é que a Câmara perceba e a autarquia nós temos que perceber que temos que mudar, e nós os empresários eu acho que aí tivemos várias vicissitudes não conta aqui para este debate e fomos, aqueles que não têm capacidade para se regenerarem ficarão, agora também temos, vou perguntar será Lisboa, nós temos 97 lojas de souvenirs de pessoas oriundas do Bangladesh na Baixa de Lisboa será que um empresário português não consegue sustentar uma loja a pagar 3 mil euros de renda e estas lojas pagam 3 mil e 3 mil e 500 euros de renda, é estas preocupações e é isto que nós temos alertado quanto ao turismo, claro que sim nós estamos cá após perceber e acho que aí, deixe-me só me interromper falta uma afirmação que os turistas todos fazem é a nossa grande capacidade de receber as pessoas nós devemos ser a nível da Europa um dos povos mais acolhedores e que recebemos os turistas de uma forma que eles gratificam e retenham talvez a associação queira enviar uma informação, um e-mail para a CNN e eles acrescentam isso na notícia daqui a pouco dou a palavra à plateia mas antes quero ouvir e ouvi a Leonor Duarte há pouco sorrir quando se falou aqui numa loja que mostrava ou não Lisboa e pegando nesta preocupação de, há uma estratégia mas falta uma estratégia em concreto para o comércio o que é que mais falta em Lisboa, Leonor? Falta em Lisboa e falta no país falta uma política de habitação no nosso país não existe uma política nacional de habitação e em Lisboa não existe uma política municipal de habitação e o que nós assistimos sistematicamente são as medidas a bolsas e o que o secretário de Estado ontem anunciou foram mais uma vez medidas a bolsas o que nós assistimos também em Lisboa é um planeamento estratégico profundamente elitista alguém já referiu e promotor da desigualdade social este pensamento elitista trata as pessoas que não pertencem a essa elite como pobres os lisboetas são pobres e depois também há os pobrezinhos da alfama e os pobrezinhos da moradia e que não compreendem a lógica da contemporaneidade a lógica da globalização a lógica da internacionalização e da modernização de Lisboa e que se auto-excluem ou são excluídos nós consideramos que existe um problema grave ao nível da cidade democrática e consideramos que há um perigo para a democracia já tivemos a oportunidade de falar disto até com o Sr. Presidente da Câmara e que eu não sei até que ponto estamos todos conscientes disto o que acontece é que a desregulação total que existe neste momento na cidade de Lisboa provoca um descontentamento popular imenso eu não tenho carro ando no metro ando no elétrico quando me deixam porque de abril a outubro não tenho direito a andar no elétrico no 28 que é o meu transporte público e ando também de comboio de barco e hoje se os comentários pelos vistos tem aqui um parceiro que anda de metro eu não ando de outra coisa e a não ser mesmo de transporte público e os comentários que nós ouvimos das pessoas relativamente ao que se está a passar na cidade de Lisboa são isto é tudo uma campada de corruptos e é por causa da corrupção que nos estão a expulsar da cidade isto tem consequências graves ao nível do capital democrático de uma cidade as pessoas não compreendem o que se está a passar porque coitadinhas são pobres e são limitadas a classe média também está a ser expulsada a cidade interessou-se e pessoas como eu estão interessadas no que se está a passar e estamos profundissimamente preocupados com esta desigualdade social que se está a criar dentro da cidade portanto o que falta dentro da cidade são políticas de habitação e políticas de habitação pública porque fazer uma renda convencionada aqui uma renda acessível ali um bairro social lá isto não é uma política de habitação pública devia existir uma política de habitação pública e as pessoas deveriam poder viver nas diferentes áreas da cidade sem serem obrigadas a viver em áreas segregadas portanto o que falta neste momento na cidade de Lisboa é uma verdadeira cidade democrática o que falta é democracia mais uma reclamação e pergunto agora ao arquiteto José Mateus concorda? não há uma política de habitação? vamos lá ver eu gostava de falar de arquitetura se não se importa a seguir mas vou acrescentar o que é a minha experiência enquanto arquiteto já há alguns anos em Lisboa eu nunca vi em Lisboa um cenário em que a regulação fosse tão extensa ou seja através de instrumentos de planeamento urbano o enquadramento dos projetos fosse tão claro tão óbvio e portanto há alguns níveis extraordinariamente excessivos ou seja inúmeros aspectos onde eu acho que aquilo que se veria fazer era recomendações o que se faz é imposições e portanto eu acho que vivemos realidades diferentes paralelas até em termos de projetos leio às vezes nos jornais que se pode fazer tudo e mais alguma coisa ao património etc eu na verdade a experiência que tenho tido já desenhei na Baixa há o plano de salvaguarda da Baixa que é extraordinariamente rigoroso extraordinariamente impositivo extraordinariamente limitativo e portanto eu só só posso admitir que haja desconhecimento porque a carga de normativa refletida no PDM nos planos de pormenor nos planos de salvaguarda nos planos de urbanização é tão cada vez mais alargada e ainda bem e mais detalhada e extraordinariamente impositiva portanto eu vivo numa realidade que é esta bom quanto às políticas de habitação o próprio PDM promove a transformação de espaços que são de trabalho de espaços de escritório em habitação está lá já fazer o oposto é extraordinariamente difícil porque está lá há de facto o tal plano dos edifícios de rendas acessíveis que são edifícios camarários onde depois quem os adquire é obrigado a seguir uma série de regras portanto trata-se no fundo depois de uma parceria não é uma parceria mas o privado que investe compra etc tem que garantir aquelas condições agora também tal como eu acho que deve haver uma reavaliação de uma série de enquadramentos normativos porque acho que não foram bem medidos e só quando são colocados na prática é que se percebe até que ponto é que funcionam até que ponto é que a realidade demonstra que deve haver correções ao nível das políticas de habitação sem dúvida estamos ainda longe do acerto que todos desejavam em termos de arquitetura isso vou tentar ser rápido eu cresci durante muitos anos numa cidade onde os arquitetos mais competentes não tinham a possibilidade de desenhar não eram convidados não tinham projetos pronto também assisti durante muitos anos a uma cidade que crescia para fora que é a estrada ela estrada e o centro degradava-se muitos edifícios em que eu fiz projetos atualmente estavam em escombros por dentro tinha uma fachada parecia que estava tudo razoável mas estavam em escombros atualmente o que se vê é uma concentração do esforço de regeneração dentro da cidade dentro de uma perspetiva da cidade compacta a cidade densa que é a cidade mais sustentável portanto depois de décadas de ensaios em torno de novos modelos de cidade a cidade compacta das distâncias mais curtas da proximidade do bairro é efetivamente a melhor visão de cidade e neste momento estamos mais a trabalhar dentro dessa visão depois com as falhas com os problemas todos nós estamos a tentar perceber como é que ultrapassamos relacionados nomeadamente com a gentrificação e com a substituição de espaços de lojas tradicionais etc que dão caráter à cidade embora para mim uma coisa que é fundamental perceber-se é que dentro dessa autenticidade tem que caber o contemporâneo porque nós não parámos no tempo Lisboa foi historicamente sempre uma cidade cosmopolita e portanto tem que continuar a ser uma cidade cosmopolita e portanto tal como as lojas históricas conferem autenticidade à cidade aquilo que de bom se faz hoje também reforça essa autenticidade e portanto eu acho que a muitos níveis e tal como o investimento no espaço público que não se fazia se passou a fazer a muitos níveis estamos num momento que eu acho interessantíssimo e modulares a nível mundial agora vamos tentar em não cometer uma série de erros que já foram cometidos em cidades como Barcelona onde eu ensinei durante três anos e ficava satisfeitíssimo por voltar das aulas para Lisboa porque me sentia muito melhor em Lisboa e acho que é isso que estamos também a tentar fazer aqui porque é que se sentia melhor em Lisboa se sentia muito melhor em Lisboa porque é uma cidade mais amável mais dócil mais confortável as pessoas mais simpáticas onde eu tenho as minhas memórias mas em Barcelona havia de facto essa por um lado todo aquele investimento por ocasião dos festivais jovens olímpicos etc em boa parte foi um equívoco e há zonas que depois entraram em decadência de certificação etc e por outro lado a invasão do turismo de uma escala mas que nem se pode comparar com Lisboa atenção eu acho que o turismo é uma vocação do nosso país ponto ponto como outros países terão outras vocações portanto há é que saber fazê-lo bem e mesmo com aquelas restrições que disse há pouco em desenhar consegue-se desenhar melhor tornar a cidade mais bonita ou não? se se consegue desenhar melhor apesar dessas restrições repara as restrições que não seja mal entendido as restrições as normas os enquadramentos com os instrumentos são fundamentais são fundamentais um arquiteto precisa de uma equipe de projetos precisa dessas restrições são dados de trabalho o problema é quando essas restrições não foram bem medidas não foram bem ponderadas ou foram longe demais mas faz parte da dinâmica pôr em prática depois corrigir e é importante só isso e depois não há não há soluções consensuais ou digamos universais se não há mas numa cidade plural felizmente e portanto vejo mesmo arquitetos que são altamente competentes desenhar para a cidade onde se eu perguntar a duas ou três pessoas o que pensa daquela intervenção essas três pessoas terão elas próprias três opiniões contraditórias mas essa felizmente é a realidade da nossa cidade agora naturalmente instrumentos de planeamento com regras claras volto-me de novo aqui para a minha direita ao encontro de Vítor Costa ouvimos aqui estas explicações sobre alguma arquitetura da cidade é importante a arquitetura de uma cidade como Lisboa para o turismo claro que sim é fundamental uma das razões para a cidade de Lisboa ser mais cool na Europa eram as ruas fascinantes eram os azulejos os edifícios antigos o design fabuloso como é que se promove isto? aquilo que atrai mais os turistas e que faz gostar da cidade é de facto é uma relação entre a cidade e as pessoas nós temos de tentar traduzir isto às vezes como uma escala humana quer dizer que se perde de outras cidades e os inquéritos que fazemos regularmente todos os anos por quatro vagas por ano nós sabemos já há muitos anos atrás para cá sabemos que a principal atividade é andar a pé em Lisboa portanto isso é uma coisa que nos diferencia nós não temos para vender ou para promover nada se formos ver algumas coisas que nas outras cidades nossas concorrentes são utilizadas para promover não temos um museu como o Prado ou como o Louvre não temos nenhuma torre a pé portanto não podemos entrar nessa agora esta relação da cidade com as pessoas que é uma relação da sua arquitetura da sua parte física e também das pessoas porque uma das coisas mais valorizadas por turistas é esta relação com as pessoas e já agora a população de Lisboa tem uma adesão muito grande ao turismo nós fizemos recentemente uma sondagem e 91% das pessoas têm uma opinião positiva ou muito positiva do turismo considerando que hoje a cidade tem mais vida por causa dessa atividade portanto e depois há outros indicadores na autoestima também há aqui uma forte porcentagem uma forte componente da autoestima e isso se formos ver mesmo nos bairros históricos o que é que nós vemos porque esta sondagem desceu aí à parte do centro dos bairros históricos onde temos mais impacto por exemplo o orgulho a autoestima a guia mais reforçada e naturalmente os fenómenos menos positivos mas que estão sempre à volta de menos de 20% são também mais acentuados ou seja aí o turismo prejudica mais no trânsito no ambiente na qualidade de vida das pessoas porque há mais incidência mas sempre a um nível muito baixo relativamente àquilo que é considerado produtivo portanto é este conjunto e também gostava de dizer que na minha opinião este fenómeno de Lisboa do turismo em Lisboa teve um acentuoso nos últimos anos por razões diversas mas também é o resultado de uma estratégia de 20 anos nós não estamos a falar de dar a navegar à vista estamos a falar de estratégias que são sempre que foram desde a primeira vez que se decidiu avançar para um projeto turístico em Lisboa foi no ano anterior à Expo 98 e porque havia esse evento a seguir foram sempre enquadrados com planos estratégicos sucessivos que procuram definir o nosso posicionamento uma linha de rumo e depois e são planos que não são feitos por uma entidade ou num gabinete são participados por aquelas entidades mais relacionadas com o turismo públicas e privadas e portanto é o resultado também dessa estratégia claro pois potenciado por aqueles fenómenos o principal dos quais como eu disse é o aumento do turismo a generalização do turismo quase comum direito e também melhoria da acessibilidade etc mas eu acho que concluindo em relação à sua pergunta gostava também de fazer um comentário aqui sobre a loja das jardinhas se for possível mas eu acho que é o conjunto e é este ambiente que a cidade oferece com a sua população e com o seu edificado e com os seus equipamentos que atraem por parte dos turistas cada vez todos por demais já lá foi à loja das sardinhas eu não fui à loja das sardinhas mas passei lá e antes de passar eu acho curioso porque gostei muito da intervenção que lhe do Pedro Costa porque eu punha ali algumas coisas engraçadas antes da loja das sardinhas é uma tradição vai ser uma tradição inventada daqui a 20 anos ou 30 anos se ela lá se mantiver e se alguém se atrever a pô-la em causa vai ter um problema vai ter uma baixa assinada para que ela lá fique é uma tradição inventada antes estava lá uma loja da Vodafone e antes disso alguém tinha destruído completamente a fachada para fazer uma montra dos anos 60 uma fachada para um balinho portanto quer dizer a cidade vai mexendo não é? é claro o que é que é importante desta situação se calhar as sardinhas em conserva nunca tinha sido tanta promoção porque a gente de facto vê muitas filas à porta daquela loja agora se me perguntam se eu o faria ou se subscreveria tenho a minha opinião pessoal mas isso também não conta há aqui um fenómeno que a Carla falou agora a propósito do comércio que são as lojas de recuerdos não é? que ela há aqui qualquer situação ela sabe já me explicou eu não vou dizer em público mas há aqui uma razão não é? que 90 e tal lojas que se vão instalar nas zonas nas zonas mais caras quer dizer os comerciantes e os investidores portugueses não conseguem fazer nenhuma loja na Rua Augusta mas aparecem lojas dessas será pela rentabilidade das lojas? será o mercado decidido? será que os turistas também têm aquelas lojas em França e em Inglaterra em todo o lado mas é esse mercado turístico que alimenta aquelas lojas ou aquilo não tem nada a ver com lojas? é uma questão que valia a pena aprofundar não é? provavelmente aqui há uns anos as sardinhas estavam mais não estava a falar de sardinhas estava a falar das outras lojas dos recordes das 90 e tal que a Carla disse que existem na Baixa não é? Carla Salsinha são precisas mais lojas destas para melhorar o comércio em Lisboa? mais de quais? lojas das sardinhas já agora desta vez tendo como exemplo naturalmente mas atrevo-me a dizer não são uma são duas a mais modernassa e aqui responde à contemporaneidade só para dizer o seguinte o projeto das lojas com história além de visar e ter vários critérios de aprovação de loja histórica são os materiais e os imateriais a segunda fase do projeto após as lojas estarem classificadas é ajudá-las a ter essa contemporaneidade ou seja manter a sua autenticidade mas evoluir um passo diferente estas lojas das sardinhas o que tem piada não é só do Cus há uma na Rua da Prata que eu pergunto até se a loja será rentada porque a fila para entrar na loja é descomunal eu já estive até porque representa o comércio e acho que devo estar 45 minutos para entrar na loja em pleno agosto fazem uma fila que vai o quarteirão porque a loja é linda pergunto se calhar 50% de quem lá entrou nem sabe o que é o atum nem compra mas nas redes sociais em guias peço desculpa em guias loja das em guias é uma loja das mais publicitadas nos Twitter e no entanto eu quase diria que 90% de quem lá vai não compra as em guias porque nem sequer aprecia eu provavelmente não aprecia mas de facto é uma loja que veio modernizar o que eu acho que é importante é percebermos e aqui nesta questão da governança além desta visão estratégica claro sem dúvida que a habitação é importante como eu digo quando o turismo espero que nunca decresça para a venda da cidade e do país mas a algum momento o turismo decrescerá e portanto nós temos que ter uma cidade com gente a viver cá dentro com as famílias novas a trazer uns filhos e acho que isso é importante essa política agora em termos do setor que eu represento eu acho que é importante as autarquias e neste caso a Câmara de Lisboa pensar numa estratégia pensar qual é o tipo de lojas como é que vamos e neste processo de reconversão da cidade e de transformação em hostels hotéis ver a forma como se pode possibilitar a manutenção deste comércio diferenciador não é a das aguias ou a das lojas das sardinhas mas o outro tipo normal de comércio que está a desaparecer da cidade e falaram aqui em arroios por exemplo hoje conta-se pelas mãos as lojas de portugueses que estão em arroios há uma mudança há mas também todos nós compreendemos que arroios e toda aquela zona está a ser considerada um novo gueto a maior parte dos lisboetas consideram aquela zona uma zona de gente pobre que ele existe e no entanto aquela zona foi a segunda baixa da cidade de Lisboa há uns anos atrás tirando a baixa por exemplo era a zona dexlibris de mobiliário da cidade de Lisboa hoje temos só na Moraes Soares cerca de 12 quebados a pagar as tais ditas rendas que nós e voltando aqui temos médias de rendas de 2 mil euros num quebado agora eu pergunto isto não é um tema aqui mas temos que todos refletir como é que é possível um investidor português não conseguir passar pagar uma renda na Almirante Reis de 2 mil euros e alguém que tem um quebado paga 2 mil euros que eu costumo dizer que um exercício como dona de casa é 12 vezes 12 é 2 mil euros vezes 12 é perceber quanto é que aquela casa tem que faturar só para pagar rendas por ano Carla deixa-me só perguntar-lhe já aqui falamos das enguias das sardinhas e agora também dos kebabs para onde é que se está a dirigir o comércio a maior parte das lojas que estão a abrir são de que área? É assim há zonas e nichos de facto onde abriu o comércio e é um comércio muito de elite o caso da Avenida da Liberdade da Rua Castilho o Príncipe Real que aqui se falou depois temos outras zonas a tentar manter-se que eram zonas habitacionais e com um comércio de classe média a tal classe desapareceu a Avenida de Roma a Guerra Junqueiro a Avenida da Igreja são zonas onde o comércio está a tentar recuperar e reconverter-se eu acho que aqui também há um reconhecimento dos próprios proprietários que é preferível ter se calhar alguém a pagar uma renda inferior mas alguém que investe no seu estabelecimento isto é importante a lei do arrendamento como foi misturada o arrendamento habitacional com o não habitacional provocou aqui uma onda de especulação e ao contrário do que acontece deixo-me só dar aqui esta indicação a média de sobrevivência já não é atualmente mas era entre 20 e 25 anos e portanto 20 e 20 anos o proprietário tinha essa capacidade de haver a tal o tal o tal o espaço também aumentar a sua renda e até pela sustentabilidade do comércio muitas das rendas da cidade de Lisboa não estavam nos valores em que se diriam muitas delas que estavam nesse valor há que o dizer aqui era porque os proprietários muitas vezes eram amigos dos arrendatários e portanto aquilo a ligação familiar era elevadíssima muitas vezes os próprios filhos os herdeiros nunca pensaram em rentabilizar e iam deixando espaço quando surgiu esta avalanche do turismo aí foi uma oportunidade e portanto passou-se a ter eu vou-vos dar um exemplo ela fechou e portanto eu posso falar publicamente nós tínhamos uma máxima dute a pagar na avenida de Roma na altura em que fechou cerca de 5 mil euros de renda e foi-lhe pedido 15 mil euros de renda a máxima dute fechou a porta e abriu nas Amoreiras uma mega máxima dute sem pagar renda e portanto houve aqui um momento em que muito do comércio diferenciador da cidade porque nós temos que perceber que são milhares de empresas foram fechando portas há zonas que se está a tentar recuperar o caso que eu falei da avenida de Roma Campo de Oric e muito ajudou o mercado em Campo de Oric é um mercado que revitalizou aquela zona e que está de novo a trazer gente nova para ali mas também a tal política de habitação que está a levar gente para ali mas depois há outras zonas da cidade em que o comércio vai o comércio nacional aquele comércio diferenciador está a ser substituído por um comércio de um nível económico muito baixo de produtos não diferenciados agora temos que todos perceber todos têm direito à sua existência como é óbvio agora eu acho é que sempre faltou quer a nível nacional mas estamos a falar de Lisboa falta uma estratégia para o comércio da cidade perceber quais são as zonas em que se quer um comércio elitista qual é a zona em que se quer um comércio mais popular mas ter uma uma estratégia e no fundo todos nós acabamos por vamos não sei se seremos investidores como disse falou mas no fundo todos nós vamos tentando superar as dificuldades agora não há de facto uma estratégia e de facto a dificuldade com que nós temos feito este Conselho Consultivo de Lojas com História e salvaguardar estas lojas mostra um bocadinho que todas nós todas as entidades que estão aqui na governança da cidade têm que abraçar e porque aqui estou a falar sobre o comércio termos uma estratégia e percebemos o que é que queremos oferecer ao turista quando ele chega e não só ao Lisboeta porque se não corremos o risco porque por exemplo no Natal grande parte das compras não é dos Lisboetas é de muitos daqueles que vêm ver as lojas de Natal e compram e se nós não tivermos lojas diferenciadoras só tivermos lojas ou para uma classe muito alta que é a medida da liberdade ou tivermos aquele tipo de lojas low cost para não falar portanto é o que é provavelmente deixa de ser apetecível vir à cidade de Lisboa e é isso que nós não queremos e é isso que o comércio tem tentado também preservar e tentado votar é que haja de facto esta estratégia bom então perante estas breves questões e simples questões que eu coloquei ao longo desta última hora melhor será devolver a palavra ou dar a palavra à plateia já estou a ver ali alguns braços do ar certamente que há aí muitas questões que queiram colocar e pedia que passassem o microfone por favor eu queria embora seja arquiteto eu vou falar como Lisboeta e morador na Rua do Seco no bairro Alto e eu acho que há um problema acho que aqui há e já vivi na moraria já vivi noutros sítios e trabalhei em vários sítios e acho que há vários e ponhei esta questão que este problema como toda a gente já falou isto é muito rápido e está a crescer eu acho que é exponencial está incontrolável e são dois problemas ou são três ou são quatro é a gentrificação é a massificação do turismo é a falta de habitação são vários que se juntam e eu como arquiteto há um problema que sempre me preocupa que é o problema da escala e o que eu sinto de semana para semana e cada vez que vejo uma notícia destas como aquela que foi dada no princípio eu fico em pânico porque fico logo a parecer que daqui a um mês o problema já subiu a questão da da questão da escala porque eu acho que Lisboa é uma cidade pequena comparada com Barcelona comparada com Madrid principalmente o centro histórico é relativamente pequeno e o que eu sinto todos os dias para quem vive ali é que as partes há certas zonas da cidade que não aguentam a escala não aguentam aquela não se consegue os passeios porque há e isso provavelmente terá que da parte do planeamento terá que haver um novo planeamento olhar para a cidade ver muito rapidamente como é que está a mudar ver a capacidade que aquelas que as zonas por exemplo a misericórdia as outras zonas são todas diferentes ou eram têm para a capacidade e para se transformar rapidamente por exemplo eu só vou dizer uma coisa e depois queria por exemplo na minha rua há um hostel desse hostel que era uma antiga casa às vezes vejo lá saírem lá para aí 100, 200 pessoas e eu pergunto como é que cabem ali 100 ou 200 pessoas quer dizer e esta eu acho que este problema da escala e da massificação está a destruir de facto a qualidade dos outros problemas todos a pessoa não consegue sair ou à tarde ir ao supermercado fazer isto eu estou a falar como o Lisboeta como o Teto e eu punho esta questão porque acho tanto a dúvida a posse eu punho esta questão peço perdão punho esta questão se porque eu ouvi dizer é que de facto como é que pensam este problema da massificação e até que ponto como qualquer auditório tem uma capacidade isto tem 450 se chegarem ali mil pessoas não se pode deixar entrar todas as pessoas eu não sei como é que se faz isto numa cidade e como é que se faz isto numa coisa mas provavelmente trac se pensar a jusante e a montante tanto a nível dos licenciamentos tanto a nível depois como é que se controla isto não sei é um problema novo era só isto eu queria eu acho que vamos a seguir já ouvimos as outras questões para já eu gostava de colocar essa questão que o arquiteto colocou que é o Vítor Costa eu não concordo que haja globalmente uma uma sobrecarga de turismo quando nós olhamos para um destino turístico como é o caso de Lisboa nós temos pode-se fazer um cálculo e chegamos aqui a um valor aproximado de uma média de 40 a 50 mil turistas por dia em cima a mais além da população que nós temos se nós se nós formos verificar que perdemos que Lisboa perdeu a população já não foram a falar dos anos 60 mas perdeu portanto nos últimos anos pelo menos tendo em conta os censos que é e perdeu os anos deste fenómeno do turismo ter o significado que hoje tem mas portanto ainda estamos longe dos números que tivemos e penso que os urbanistas até avançam com números equilibrados como a cidade a dimensão de Lisboa chegando à conclusão que faltam pessoas portanto nós estamos a falar de pessoas não são residentes permanentes portanto comparações tipo Veneza ou mesmo tipo Barcelona não estamos a esse nível portanto estamos muito longe globalmente depois isto não significa que não se tenha que gerir digamos os fenómenos nós sabemos que muitas vezes as pessoas ou estão muito concentradas num determinado sítio ou vão ontem ali uma notícia que a torre de Belém provavelmente vai estabelecer uma capacidade de carga e portanto só entrarão as pessoas até se eu acho isso bem isso é normal e as pessoas que se quiserem ir para a fila ficar lá três horas ou quatro à espera também acontece o mesmo noutros destinos e é porque o monumento não aguenta mais do que x pessoas cada vez portanto esse é um exemplo ou por exemplo a nível do digital nós estamos a desenvolver um projeto bastante ambicioso nessa matéria para tentar conhecer o perfil dos visitantes conhecer até antes deles virem dentro do possível tal e qual como fazem outras plataformas que nós conhecemos quando há Netflix vê uma série no momento seguinte já me estão a oferecer outra já sabem o que é que eu ou começam a tentar perceber o que é que eu gosto portanto há gestão a fazer e também obviamente haverá gestão a nível do planeamento urbanístico da gestão urbanística de políticas municipais e nacionais mas globalmente não concordo que haja acho que em termos de destino turístico ainda podemos descer muito há pouco o exemplo de áreas do nosso destino em Lisboa que ainda estão muito aquém daquilo da contribuição que o turismo lhes podia dar e há outras áreas mesmo dentro da cidade de Lisboa não é igual em São Domingos de Benfica nós temos pouco temos muitos também o jardim zoológico mas há muito menos turistas do que a Santa Maria maior ou seja a própria cidade em si portanto também tem que se gerir tem que se procurar que as pessoas utilizem mais a cidade não se concentrem não se concentrem portanto há várias várias políticas agora globalmente e comparando com outros destinos e nós fizemos também esse trabalho não parece que estejamos perto nem de perto nem de longe à beira daqueles mais mais problemáticos que conhecemos mas no caso de Barcelona eu tenho pena de ter a ver acho que houve uma intervenção ontem eu vi aqui nesta iniciativa mas quer dizer também valia a pena fazer a análise das consequências das políticas que foram assumidas por esta atual administração em Barcelona municipal quando chegou e quando parou por exemplo todos os licenciamentos o que é que isso deu como consequência quem é que ganhou e o que é que aconteceu há aqui naturalmente eu trabalho com os hoteleres mas naturalmente com os hoteleres de Barcelona que estavam instalados ficaram muito contentes com essa medida porque puderam duplicar as suas preços não deveria duplicar mas aumentar e o que é que pronto há estas consequências também têm que ser medidas sempre a questão é sempre ter-lhes alternativas e eu vejo nestas discussões muito pouco essa questão de alternativas avançamos então para a outra questão Bom dia em primeiro lugar pelo aquilo que eu analisei e se calhar muitos ainda não pensaram portanto uma pergunta que eu faço quando acabar o turismo o que é que vai acontecer à cidade de Lisboa provavelmente só se vê os problemas atuais e depois os problemas futuros quero ver como é que vai acontecer esta é a primeira questão a segunda questão que eu gostaria mesmo de colocar é que em Lisboa neste caso que se está a falar portanto os pobres já foram todos afastados ou estão a ser afastados portanto para as periferias os trabalhadores também já estão a ser afastados também para as periferias pelo aquilo que eu ouvi pela arquiteta portanto de manhã e nos debates que surgiram ontem que surgiram de manhã portanto a classe média ou a chamada classe média ou a chamada pequena burguesia como antigamente se falava portanto também estão a sair o que é que vai acontecer à cidade de Lisboa daqui a 20 anos portanto isto é uma questão que tem que se analisar portanto é pagar os ordenados que estão a pagar portanto às pessoas aos jovens que estão a receber 670 euros será essas pessoas que vão para a cidade de Lisboa é esta questão que se coloca e que penso que deve deixar aqui ao vosso de barro se calhar pedia a Leonor Duarte que pergunta quem vai poder morar em Lisboa para responder porque vai ao encontro se calhar das suas preocupações não é? Bom o que é que vai acontecer à cidade de Lisboa se o turismo diminuir ou houver um colapso turístico nós não sabemos ninguém pode perder às vezes em Alfama fazem-me essa pergunta e eu respondo não sei Alfama já esteve em ruínas nada na legislação portuguesa obriga a que os proprietários coloquem as casas no mercado portanto a Alfama pode voltar a ficar em ruínas ou pode ser reconvertida não sabemos nada na nossa legislação obriga os proprietários a colocar as casas no mercado esta é a primeira resposta a segunda resposta já me perdi um bocadinho pode repetir a pergunta perguntava-se depois de acabar o turismo o que é que fica bom eu penso que há aqui há aqui uma desde o princípio que estamos aqui a falar de uma coisa que é com a qual nós discordamos profundamente que é não é por causa do turismo exclusivamente que não há habitação em Lisboa não é por causa do alojamento local exclusivamente que não há habitação em Lisboa eu posso-vos mostrar um prédio em Alfama que já foi reabilitado duas vezes e continua fechado é um ativo financeiro está lindíssimo não pode estar mais bonito toda a recuperação externa porque interna não sabemos não pode ser mais bonito há uma especulação imobiliária e o senhor secretário de estado ontem falou e finalmente parece que existe uma bolha imobiliária em Lisboa e isso é uma das principais causas da falta de habitação em Lisboa e da subida dos preços estou a ouvir investidores de todo o mundo não são só franceses mas chineses estou a ouvir do Líbano da África do Sul das Filipinas dos mais variados sítios cheio um artigo no Guardian esta semana em que o investidor que estava a investir no Bali e na Costa Rica vem a investir em Lisboa e muitos desses investidores nem se dão ao trabalho de fazer alojamento local porque as casas são ativos financeiros este é um aspecto importante e que é muito pouco falado depois existem os benesses à reabilitação em Lisboa sem qualquer critério ou seja existem uma série de benesses e subsídios à reabilitação e facilidades à reabilitação até tem uma linha direta de crédito para o Mundo Fil sem que sejam pedidas quaisquer contrapartidas aos investidores existe a possibilidade dos fundos imobiliários fugirem completamente ao IMT através de uma exceção que existe na lei a reabilitação das casas fechadas nos bairros sociais não tem sido feita etc etc eu poderia aqui enumerar um conjunto de razões que seria fastidioso e portanto neste momento o turismo deixou de ser um tabu passou-se a discutir o impacto do turismo na crise da habitação em Lisboa mas é muito importante que se saiba que existe efetivamente uma bolha imobiliária em Lisboa existe efetivamente uma estratégia de planeamento para a cidade que corresponde aos atuais resultados que estão a existir dentro da cidade basta ler a entrevista do vereador Manuel Salgado que se mostra muito satisfeito muito satisfeito com os resultados obtidos até agora pela sua visão de cidade como ele diz e portanto o facto de não haver habitação em Lisboa ou do valor médio da habitação em Lisboa segundo o presidente da Associação de Empresas e Profissionais do Imobiliário em Portugal ser mais de 1400 euros é um fenómeno completamente normal e até não é só normal como estaria previsto digamos e dentro desta visão e deste planeamento estratégico porque Lisboa é um sucesso e é uma chatice uma cidade ter habitantes claro e é uma chatice os cidadãos considerarem que os cidadãos são alguém que pertence à cidade então agora nós temos uns planos para daqui a uns anos fazer qualquer coisa 127 casas no Martimuniz ao pé do Martimuniz ou se lá não tenham distintas casas de EPU mais umas público-privadas mas medidas concretas para neste momento se obviar a expulsão dos habitantes da cidade nenhumas porque efetivamente há um planeamento estratégico que corresponde a uma política municipal portanto não vemos como sem ser através da participação cívica sem ser através do empenhamento de todos os que aqui estão em pensar a cidade de outra maneira em exigir uma cidade de outra maneira não vemos nenhuma possibilidade de alteração a cidade não é daqui 20 anos a cidade muda todos os dias todos os dias nesta cidade nós temos novidades a última novidade é os investidores do AEL alugam as casas aos estudantes de outubro a março em março metem os estudantes na rua e depois passam a alugar as casas ao turismo todas as semanas nós temos novidades ontem eu soube que havia residências universitárias e as luchas a serem construídas em arroios Campo de Ourique é uma das zonas mais caras da cidade isto começou no centro histórico nós dizíamos isso no documento de quem vai poder morar em Lisboa quem pensar que este fenómeno se refere apenas ao centro histórico está completamente iludido e neste momento o fenómeno que vocês podem ver é uma notícia que nós publicámos na nossa página do Facebook do Correio da Manhã os preços nas diversas zonas de Lisboa mas cara Leonor já estamos a afastar do tema que foi colocado e eu também queria dar a oportunidade porque há aí vários braços no ar pelo menos mais duas ou três questões para mim aquilo que disse que eu retive foi que todos os dias está a mudar coisas em Lisboa e é isto que é absolutamente fascinante eu só tenho pena de não ter hoje a idade do meu filho que tem 18 anos para ter a oportunidade de viver numa cidade absolutamente cheia de coisas para fazer de sair a uma terça-feira à noite e a ver um zilhão de coisas inclusivamente gratuitas de espetáculos de instalações de museus abertos à noite que no meu tempo não havia rigorosamente nada íamos à mexicana já naquele tempo as casas de banho choravam mal e era o máximo o meu filho vive hoje numa cidade cheia de coisas por fazer cheia de gente vibrante interessante e moramos em Lisboa eu ando de metro eu vim para aqui de metro toda a gente se queixa abominavelmente do metro já foram ao metro noutras capitais europeias há poucos metros tão bonitos tão limpos e tão vazios desculpem mas esta é a verdade agora também queria fazer uma declaração de intenções em relação ao tipo de comércio na Baixa da Cidade eu sou a sócia número 25707 do Sport contudo uma das lojas que mais me fascina neste momento na avenida na rua Augusta é uma loja do meu grande rival que é o Benfica que consegue fazer aquela coisa maravilhosa que é comprar na China camisolas 5, 10 euros e vendê-las aos turistas a 85 isto chama-se acrescentar valor a uma marca portuguesa e é brilhante chama-se acrescentar valor nós temos que colocar esta questão quando discutimos estrategicamente as coisas em Portugal e em Lisboa a loja das jardinhas aquilo realmente o ponto eu preferia que a conservadora nacional cria uma lógica autêntica e aí eu concordo inteiramente com todos aqueles que já tocaram essa questão o principal asset que Lisboa tem para vender é a autenticidade sem dúvida se calhar nós achamos que a loja das jardinhas do Ossio não é autêntica e os turistas acham qual é que é o símbolo das festas da cidade que vamos agora ter daqui a dois meses são as jardinhas eles acham e mais uma vez aqueles senhores da loja das jardinhas estão a comprar caixas de sardinhas que devem custar assim por alto 50 centimos cada uma e estão a vendê-las a 5 euros e eles fazem fila também cá fora mais uma vez isto chama-se acrescentar valor e meus senhores eu lamento que não gostem deste tipo de comércio Lisboa não tem que ser uma cidade cool Lisboa tem que ser uma cidade autêntica e como dizia o senhor arquiteto o autêntico não tem que ser todo do Martinho da Arcada do Fernando Pessoa pode ser um autêntico moderno e contemporâneo pode ser portanto uma loja das jardinhas se querem que lhes diga do ponto de vista estético eu acho aquilo moderno diferente é diferente daquilo da loja da loja da outra loja das jardinhas da conservadora nacional se eu tenho pena que a conservadora nacional não tenha conseguido ir para o recio e fazer uma loja ali tenho mas não fiz isto para concluir portanto aquilo que eu gostava de questionar é isto temos inveja que os turistas venham partilhar a nossa magnifica cidade agora tínhamos as coisas nestes termos será que eles não estão a acrescentar valor? é uma questão que eu gostava de colocar a Carla Salsinha estão ou não a acrescentar valor? sem dúvida e para lhe responder é óbvio e eu acho que na minha intervenção foi clara nós o comércio da cidade é 100% favorável ao turismo e como eu referi referi-lhe um e hoje está a falar nessa loja ainda bem que a conhece eu referi essa loja como um dos exemplos de modernidade numa coisa que é num produto desculpa que tradicionalmente é português ou não é não é a tardinha mas que deram uma nova acrescentaram valor com certeza que o turismo acrescenta valor e que a entrada de novo tipo de comércio de jovens há imensos startups mas agora que falamos aqui nos startups por exemplo milhares de jovens e a única incubadora do comércio e serviço a nível europeu foi criado nas instalações da União e o grande problema dos jovens é que não podem instalar os seus projetos onde eles gostavam porque não conseguem pagar rendas esses jovens gostariam de abrir uma loja são dois ou três que conseguiram implantar-se em lojas a maior parte deles ou têm que se juntar em grupo com uma loja porque muitos deles têm projetos para lojas mas não conseguem porque é o que eles nos dizem a nós eu não consigo pagar sustentar o meu negócio e com muita pena porque são empresários fantásticos e um dos nossos projetos é nestes projetos de loja com história porque esse também terá um seguimento é conseguir juntar esses nós jovens valores com ideias completamente novas em termos de comércio e tentar incorporá-los nessas lojas as ditas lojas de tradição ou as lojas emblemáticas agora é óbvio que o turismo acrescenta valor e todos os projetos que sejam projetos com qualidade eu essas lojas como há em guia como há sardinha posso eu também não achar que são as fantásticas mas para mim são aquele tipo de lojas que atraem as pessoas e até nós mesmo gostamos de entrar nessas lojas esse é o comércio que eu gostaria que toda a cidade tivesse e é essa a tal visão estratégica que nós falamos que gostaríamos que houvesse uma cidade para o nosso comércio como a nível nacional porque aquilo que Lisboa passa hoje o Porto está a começar a descobrir o turismo e mais cedo ou mais tarde vão ter este problema também é salvaguardar esta tal nossa identidade que não passa por uma loja que tem 195 anos até porque o Conselho de Lojas Constituição uma coisa que limitou é que a loja não tem que ter mais a loja pode ter 20 anos 25 anos e ser uma loja histórica depende do valor que a loja tem para a cidade de Lisboa e há várias lojas classificadas com 40 anos com 50 não é a longevidade esse também é um fenómeno importante porque mostra também que essas lojas quem tem uma loja quem tem lojas centenárias também mostra que ao longo dos séculos e das mudanças teve a capacidade de se renovar e o mais difícil não é ser inovador é a capacidade de se renovar porque nós depois de implantados ter que mudar completamente o nosso conceito é bem mais difícil do que iniciar de novo e essas têm que ser lojas acarinhadas agora de todo o que eu gostaria de ter na cidade era um comércio de muita qualidade não estou a falar de qualidade só para elite não um comércio de qualidade diferenciador e é por isso que luta também a casa do comércio a casa da qual faço parte eu já vi vários braços no ar mas a organização diz-me que temos de ter mais uma pergunta então rapidamente obrigada parece-me que às vezes o termo de gentrificação é um bocadinho dá-se a muitas confusões e a muitas ambiguidades e se calhar há também outros conceitos que temos de discutir quando temos de discutir o futuro de Lisboa que tem a ver com a segregação social e a desigualdade eu acho que estes dois conceitos também estão de alguma forma ligados à gentrificação e na verdade perguntar que sociedade é que estamos a produzir e que cidade estamos a construir porque as pessoas já têm fracos rendimentos e neste momento estando a ser expulsas da cidade é um empobrecimento ainda maior quais são as consequências todas sociais que isto vai causar em termos de aprofundamento da desigualdade social no país depois em relação ao direito à cidade eu gostava o direito à cidade também é um conceito daqueles complicados mas gostava de o ver do ponto de vista da perspectiva de todos termos ou não direito a participar nas transformações da cidade e neste momento quem é que participa nas transformações da cidade neste momento quem é que tem voz e eu acho que aqui também há desigualdades gritantes e isto é uma questão de democracia como dizia a Leonor e acho que estas questões estão muito intricadas com a questão do direito à cidade acho que há aqui algumas tentativas artificiais de polarização do debate eu acho que falar em turismo sim ou não é uma tentativa artificial de polarização do debate ou reabilitação sim ou não também é por isso não é essa a questão agora falta aqui um bocadinho pensar nas consequências sociais dos processos que estão aqui a ser desenvolvidos na cidade hoje em dia que temos e que temos de pensar para hoje não é dizer que sempre mudou mas quais são os problemas concretos que hoje temos e quais são as políticas ou quais são as tendências que temos eu faço parte de uma associação que trabalha com famílias que todas as semanas se dirigem a nós a dizer que estão a ser expulsos ou que não conseguem viver na cidade já este problema é muito mais invisível do que a reabilitação urbana que está aí fulgurante por todo lado mas acho que estas pessoas têm muito pouca voz e isto também até aqui eu sinto esse reflexo da falta de voz dessa dimensão que com algumas exceções está aqui presente estamos perante mais uma tina mais um dead is not alternative que é o mercado o investimento a expulsão de pessoas é uma imparidade e temos aqui uma integração nos circuitos globais para os quais não há alternativa eu acho que todos os enunciados que vêm com esta condição do não há alternativa são perigosos e nós já vimos que podem ter consequências mais se a cidade anteriormente foi abandonada foi devido a uma política pública que promoveu uma política única o crédito até que houve uma bolha moderada em portugal mas que acabou por aqui também implodir agora não será uma nova bolha e um ataque que é bastante predador à cidade que vai ter consequências sociais de longo prazo são várias as questões que eu deixo são várias são questões que se podem retomar nessa primeira pergunta que fez que cidade estamos a construir e se calhar pedi aqui a ajuda ao arquiteto José Mateus para tentar responder a algumas destas questões Bom eu acho que estou completamente de acordo com aquela afirmação de que colocares a discussão sobre esta dialética de turismo sim ou não naturalmente não é construtivo e não leva a lado nenhum obviamente que turismo sim porque é um bem é um valor que nós temos fundamental para a cidade pois interessa é perceber onde é que este tipo de turismo que nós estamos a desenvolver nos leva e que tipo de efeitos colaterais nós estamos a observar na realidade e que temos que de uma forma inteligente inteligente e rápida tentar corrigir fala-me de promoção da pobreza eu confesso a minha ignorância e se me puder depois explicar se for permitido porque eu vi e aliás fui afetado por isso pela crise brutal que se bateu sobre o país quase que fechei o meu ateliê tive que despedir imensa gente e entre perdas financeiras pensei que ia mesmo fechar o meu escritório felizmente não fechei mas fecharam eu diria mais de 50% dos escritórios da engenharia e da arquitetura fecharam entre outras inúmeras atividades económicas do país e acho que este momento em termos económicos fomenta o emprego não fomenta o desemprego portanto se fomenta o emprego se fomenta atividades económicas traz um bem que é os recursos financeiros portanto não estou a ver bem como é que encaixa aí o empobrecimento eu assisti antes a um empobrecimento gravíssimo desde logo o meu próprio pronto agora quanto à possibilidade de intervenção e de expressão da opinião da população nomeadamente aquela com menos meios eu acho que isso é uma coisa inquestionável e que se sente que não há essa possibilidade tem que se perceber porquê e criar os mecanismos de intervenção observo como todos nós que há 20 anos ou há 30 anos quando houve estas redes sociais há a possibilidade de intervenção era radicalmente menor através das redes sociais hoje em tempo instantâneo a pessoa que vive no espaço mais modesto e com menor visibilidade tem uma possibilidade nova de intervir e acho que é uma das faces mais extraordinárias das redes sociais em termos de planeamento urbano alguns não saberão mas pronto quando se faz um PDM quando se faz um plano pormenor quando se faz um plano salvaguarda um plano de urbanização de uma área de Lisboa como sabem há o plano pormenor o plano PDM e depois há uma série de planos pormenores para as várias áreas há um momento de discussão em que a população tem a possibilidade de comentar criticar pedir alterações etc se quiser saber a minha opinião honesta eu acho que não funciona muito bem porque eu não ando a ler os editais todos os dias a perceber se há alguma coisa em discussão se aparecesse um documento na minha caixa de correio a dizer que ia existir essa discussão eu se calhar iria assistir ou se me fosse mandado por mail a informação de que essa discussão vai existir eu iria lá se estivesse interessado em entrar nessa discussão portanto por um lado há um mecanismo democrático de abrir a discussão e os planos têm que passar por esse crivo por esse contraditório mas se calhar em termos de operacionalização de colocação na prática não funciona muito bem portanto isso e já trabalhei em planos de pormenor etc e parece-me embora tenha havido discussão muitas vezes as pessoas são apanhadas já acabou o período e portanto já não pode fazer nada etc portanto eu diria que aspectos como estes de perceber melhor como é que se agiliza como é que se torna mais acessível a informação sobre o que é que está em andamento em termos de planeamento urbano em termos de intervenção acho é um caminho a fazer vamos então se calhar mais uma pergunta só mais uma mais uma só bom dia meu nome é Tiago estou aqui a representar a conserveira de Lisboa não conserveira nacional penso que a senhora ali em cima estava um pouco enganada no nome eu estou a representar a conserveira de Lisboa eu tenho estado a ouvir tudo isto e eu acho que tenho sentido que há aqui posições muito estermadas de parte a parte portanto há sempre opiniões muito vincadas acerca deste assunto e aí concordo um bocadinho com aquela senhora que estava a dizer que de facto estamos a estermar demasiado as nossas posições acho que faz muito mais sentido haver equilíbrios e acho que esses equilíbrios é que são importantes eu gostava só de referir um bocadinho e que para mim o problema está de facto no urbanismo um pouco principalmente no que toca às lojas e às lojas históricas porque o que eu senti em relação à conserveira foi portanto não foi uma opção minha e eu tinha clientes portugueses e tinha interesse dos clientes portugueses mas de facto eles foram retirados da minha zona o mesmo se calhar acontece com algumas das retrosarias que havia ali ao pé de nós e alguns outros negócios portanto eu acho que há aqui uma questão de urbanismo e da forma como estamos a licenciar as coisas que se fazem na cidade em determinados bairros que deviam ser mais equilibradas e não tão extremadas portanto eu ali na minha zona à rua do comércio neste momento tem dois comércios se não me engano e o resto é tudo hotéis de uma ponta à outra portanto o que eu ponho como questão e não sei se calhar é mais uma questão de arquitetura ou qualquer coisa assim é como é que podemos chegar a este tipo de equilíbrios portanto a minha questão é porque eu penso que os bairros só funcionam com um equilíbrio que têm um tecido variado desde empresas a comércios a moradores que é isso que dá vida àquele bairro e que é isso que e portanto foi isso que eu senti desaparecer ali na minha zona na baixa e eu por acaso tive a sorte de ter um negócio que é aceito pelos turistas podia não ter tido obrigado por essa questão é uma questão que eu acho que a Carla Salsinha pode responder eu concordo que mais do que um problema de urbanismo eu acho que é um problema de sensibilidade nos licenciamentos eu devo-vos dizer que um dos grandes problemas que nós do comércio e da cidade teve foi que muitos dos projetos que foram apresentados à Câmara Municipal de Lisboa para hotéis automaticamente houve a ordem de despejo aos empresários que aqui estavam porque aproveitou-se isto muito com a lei do arrendamento os empresários saíram envolvidos 5, 6, 7 anos temos esses espaços completamente fechados e o comércio desapareceu porque muitos desses projetos ainda nem sequer estavam aprovados mas a partir do momento e hoje já se conseguiu que haja esse entrave ou seja hoje já só o proprietário já só entra num processo de despejo após o projeto estar aprovado mas no início logo em que se alterou a lei do arrendamento eu se tivesse um projeto que tivesse dado entrada à Câmara sem despacho positivo ou negativo eu lançava a minha ordem de despejo porque tinha um projeto e automaticamente a pessoa saía por exemplo algumas das reservarias emblemáticas da cidade de Lisboa estão em edifícios que foram que são futuros hotéis e foram fechadas porque iriam iniciar a prova o projeto e o projeto foi chumbado pela Câmara por outras questões que também teve a ver muitas vezes com o licenciamento ou não das lojas o que acontece é que não há projeto ou o projeto está em reanálise e aquelas lojas que eram lojas rentáveis sentiram-se obrigadas a ter que puxar portas e aqui o problema dos hotéis mais do que isso eu vou-vos dar um exemplo e termino e por isso a alguns motivos nunca o comércio da cidade poderá ser contra o turismo nunca o comércio da cidade poderá ser contra uma atividade económica agora a mim surpreende-me que por exemplo e eu digo isto porque tenho imagens abriu um hotel na avenida Almirante Reis em que se esqueceram que tem que haver um lugar para o autocarro parar e portanto em plena Almirante Reis tal como em plena Rua Augusta há um hotel em que não há sítio para o autocarro do turista parar e portanto o autocarro para em plena faixa de rodagem e os turistas andam com a malinha pela estrada pela estrada e portanto é este tipo de situações que nós muito e Almirante Reis eu achei piada porque um dos turistas alemão estava revoltadíssimo a perguntar como é que ninguém percebeu que à frente de um hotel tinham que ter um parque para estacionar o autocarro para ele sair porque entre o hotel e o parque e o autocarro está o estacionamento e portanto esqueceram-se que ali há moradores e que tinham que colocar um local de entrada para o hotel é estas questões que nos foram preocupando e nós o comércio muito do comércio que fechou não foi por não ter viabilidade económica como muito bem falou não foi por outro motivo foi porque apresentação de projeto deu-se a liberdade de o proprietário expropriar e eu percebo quem é proprietário quer a sua rentabilidade e aqui não houve a sensibilidade de explicar que só depois do projeto aprovado e a pouco tempo da obra em Niquear é que se passaria a esse fato hoje posso-vos dizer que por exemplo parte da Rua do Ouro tem vários quarteirões fechados com projetos para aprovar sem comércio e há muitos quarteirões na Baixa de Lisboa fechados ainda que serão futuros ou hotéis ou alojamentos locais mas que o comércio saiu lá há 5 ou 6 anos quando o projeto ainda não estava concluído e isto tem sido de facto a nossa grande luta no comércio da cidade não contra o turismo de todo pelo contrário eu acho que o Vitor Costa conhece as minhas posições em termos do comércio no turismo de Lisboa sempre que há uma nova iniciativa um novo evento nós somos favoráveis agora de facto aqui o que falta é estudar estas questões é perceber talvez todos nos sentarmos todos estamos em benefício da cidade de Lisboa e todos o queremos é uma cidade melhor agora é preciso é percebermos como é que as coisas se fazem e acho que houve aqui uma fase felizmente também aprendemos com os erros acho que a própria Câmara tem apercebido e hoje está muito mais calculosa houve uma fase que nós diariamente chegávamos dos empresários a 100 e nós sentimos impotentes porque perante uma ordem que estava de despejo perante uma lei que facultava nós não tínhamos meios nos apoiados Obrigado e pronto esta mesa redonda chega assim ao fim obrigado pela presença de todos os trabalhos desta conferência retomam só deixa-me só fazer um desafio às duas deixa-me fazer um desafio muito breve muito breve ontem alguém disse que primeiro chegavam o dinheiro depois chegavam os académicos para estudar e depois chegavam os políticos não é necessariamente sempre por esta ordem mas o mais importante seria provavelmente a universidade dar um passo à frente e responder àquela pergunta ou seja vamos fazer o resgate da cidade de Lisboa vamos sonhar outra Lisboa vamos sonhar uma Lisboa no futuro com os meios que temos atualmente e uma cidade mais democrática e mais igual e o desafio que nós fazemos à universidade é este é fazer o resgate da cidade de Lisboa está feito o desafio obrigado boa vontade é brincar então até a próxima as ocorriu as 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 A CIDADE NO BRASIL